Eu treinava durante o dia e estudava à noite, na fase de engenharia. E um dia eu indo para a faculdade, eu dormi no carro e acordei no barranco e liguei para o meu pai. Só curiosidade, só tem aqui. E eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu tenho que escolher, que eu não estou aguentando mais essa vida. Eu treino e estudo e não estou fazendo nenhum dos dois bem feito. E eu sou muito assim, tudo que eu faço eu tenho que fazer 100%. E ele que terminou, que me ajudou muito nessa opção, me deu essa sabedoria aí. Na verdade eu conheci o vôlei de praia, o vôleibol, porque eu nasci no interior do Espírito Santo, em Cachoeira e Itapemirim, terra de Roberto Carlos. E morava numa casa, brincava na rua. Quando eu fui morar na capital, em Vitória, eu morava num apartamento. E eu quebrava o apartamento todo, porque era bola para tudo quanto é lado. Minha mãe, pelo amor de Deus, não aguenta mais esse menino dentro de casa. E eu morava atrás de uma escola que tinha todas as recriações possíveis. E eu sempre gostei muito de futebol, acompanho, sou fã. E assim, eu falei, mãe, eu quero fazer futebol, futebol. Minha mãe foi me matricular no futebol, eu não tinha vaga, me matriculou no vôlei. Eu fiquei uma semana sem falar com a minha mãe. Não gostava de vôlei. Falei, o que é isso de vôlei, bola, não tem contato físico, não tem porrada, tipo assim. E aí, quando eu fui, eu falei, o que é isso, que coisa maravilhosa. Aí, em um mês, eu fazia segunda, quarta e sexta vôlei de quadra. E terça e quinta, vôlei de praia, quando meu pai ia caminhar na praia e me deixava lá e me pegava depois. Esse foi o primeiro estalo. O segundo estalo foi, teve um torneio de circuito mundial em Cambori. E eu, na escolinha à noite, a Xelda e a Adriana, a Letícia, que foi minha técnica, estavam treinando na quadra ao lado, pro campeonato. E a bola dela veio perto de mim. E eu fui entregar a bola. E quem chegou pra mim foi assim, vai lá, moleque. Passou a mão na minha cabeça, deu um tapa na minha mão e foi a Xelda. Quando ela se aposentou, eu pude falar isso pra ela. E assim, foi uma emoção muito grande pra mim. Ali foi um outro estalo. Então, assim, o vôlei de praia te dar isso, entendeu? Hoje a gente tem isso, a gente passou por isso. E agora, nesse final de semana, em Cuiabá, várias crianças. Poxa, eu tô acompanhando vocês, eu tô no Instagram de vocês. Vocês são, poxa, fundamental. Eu me espelho no Álvaro, que veio de um estado difícil, que veio... Ah, você também, Alice, que não é um estado grande no meio da região sudeste. Isso aí, isso é bacana. Com 33 anos, com 28 anos, passar por isso. Então, assim, são esses estalos que te motivam também a continuar fazendo. Então, esse foi o meu. Então, foi um pedido do meu pai. Ele pediu pra eu usar sempre que eu fosse ao pós, usar o chapéu de couro. E é uma forma de eu representar a minha terra, representar... De certa forma, ele foi vaqueiro também. Então, representar a região da gente. O estudo começou quando eu tive a transição de 17 anos na quadra pra praia. E sempre fui muito grande, um pouco mais forte do que o normal. E pra andar na areia é difícil. Quem anda na areia, tenta correr, é difícil. E aí, isso, né, eu tentando andar até lá com o Leandro Braxola, que foi o meu primeiro técnico de praia. A bola caía, eu tinha um delayzinho, caía uns 5 segundos depois. E aí, a bola subia, eu não subia o tanto suficiente, a altura suficiente. E aí, um amigo treinando junto, que hoje, poxa, é um irmão, amigo e irmão, e trabalha com a gente. Na parte da estatística, o Billy, que foi um grande jogador, falou, cara, você tá igualzinho o mamute da Era do Gelo. Que foi o boom no cinema. Aí, aqueles 10 minutos de gargalhada, todo mundo brincando, entre parênteses, zoando. E eu rindo também, falei, poxa, mamute, nada a ver. E aí, tipo assim, nada a ver, né? Aí, no outro dia, e aí, mamute, bom dia. E aí, mamute, boa tarde. Pô, mamute, mamute, mamute. E eu chegando no cenário nacional do vôlei de praia, passando os qualifying no circuito nacional. E, cara, quando eu fui ver, todo mundo me chamando de mamute, eu sendo conhecido como mamute. Hoje, eu tenho uma tatuagem no mamute há 10 anos. Sou conhecido no mundo como Alisson, o mamute. O Álvaro, quando quer me provocar, é, mamute, vamos pra cima. Então, assim, a gente tem umas curiosidades, assim, então, eu sou o mamute. E não nego isso, e vou levar pros meus filhos, e espero que venham futuros mamutinhos aí também. Os mamutinhos estão por vir no futuro, vai. Esse aqui é o meu parceiro, Álvaro o mamutinho. O bode. O álvaro o bode, o bode do Nordeste. O bicho brago, é, o bicho brago e o mamute tranquilo. Quando o meu time com o André acabou, foi um susto muito grande, porque já tinha começado a corrida olímpica. E, naquele momento, eu tive que me pegar dois dias pra me resguardar, pensar na minha vida, pensar com a minha comissão técnica. Eu lembro até hoje o dia que a gente tava fazendo a reunião lá em casa, e o nome do Álvaro tava na mesa. E, pra chegar até o Álvaro, que eu só tinha ele como adversário, eu tinha que ir até algumas pessoas que me dessem informações que eu confio. Um deles era o Ricardo. E o Ricardo só falou coisa boa dele. E eu falei, Ricardo, mas você tá jogando com ele. Você tá me falando só coisa boa dele. Ele falou, sim, exatamente. É porque eu quero que você jogue junto, porque ele está preparado pra jogar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu liguei pra ele, ele falou, sim, topo. Aí eu falei, você sabe da dificuldade que vai ser, né? Faltam seis meses pra uma classificação olímpica, a gente só tem uma bala, a gente só tem um tiro. Aí ele falou, sim, vambora. Então, assim, como não dá certo? Então, a motivação subiu ao extremo. Como eu falei na apresentação, a gente passou por coisas, jogamos torneios menores, que tinha obrigação de ganhar. Isso, mais uma vez, prova na minha carreira que é difícil, mas a gente consegue. E ele, do tempo todo do meu lado, vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. E eu falei, então vamos. Então vamos que dá, vamos entrar nesse avião aí. Fizemos um ciclo olímpico maravilhoso. De 46º, paramos em 3º do mundo. Então, cara, eu acho que poucos times no mundo fizeram isso. E esse time marcou essa história, então, em seis meses. Muito bom. Quando ele ligou pra mim, eu fiz, agora vai. Tem até o meme, né, dele mesmo. Agora vai. Agora vai. Então, assim, a gente sabia que tinha que ir com tudo. Como ele falou, a gente tinha um tiro. Era um período muito curto. E já tinha começado a corrida olímpica. O time já tava jogando, já tava na frente da gente. E a gente teve que, meio que aquele filme, Missão Impossível. Ele entrou naquela missão ali e viveu intensamente cada dia. Eu lembro até hoje, o primeiro torneio que a gente jogou. A gente chegou tão cedo no lugar que não tinha nem arena montada. A gente treinou numa trave de futebol. A gente treinou numa trave de futebol na China. A trave era a rede, a altura da rede. Então, o nosso técnico sacava por cima da trave. A gente passava e levantava e fizemos a marcação no chão, igual criança na rua. Então, assim, e a gente, quando a gente classificou, a gente, pô, a gente se olhando e o filme passando. Então, se você pega o Instagram da gente e vai olhando, assim, os torneios que a gente passou por esse ano, foram tantos torneios. E, assim, você olha, a gente, eu mesmo olhei e fiz, caramba, como é que a gente conseguiu. E, realmente, você vê que foi muita motivação, assim, tava motivação além do normal e muita vontade. É, esse daí, até lembrando também, quando a gente foi pra Malásia, é um torneio de três estrelas que a gente tinha que fazer um pódio no torneio de três estrelas na Malásia pra chegar pra Copa do Mundo. A gente tava fora da Copa do Mundo. A Copa do Mundo só pode em quatro pro país. É o torneio que contou mais pontos pra Copa do Mundo. Exatamente. Se a gente não jogar as Copa do Mundo, a gente tava fora dos Jogos Olímpicos. Tipo assim, fora mesmo, porque conta muito pontos. E nós fomos pra Malásia tendo que fazer um pódio. Com times americanos que a gente fez, afinal, times fortes. Só que não é a capital da Malásia. Nós fomos pra uma hora e meia pra dentro da Malásia. Então, assim, dá pra imaginar o que é que nós passamos. Um pouquinho de calor também. Um pouco, muito úmido, muito quente. A estrutura não muito boa. Então, assim, foi difícil, cara. Foi difícil. Na arena, assim, não tinha nem fruta, pra vocês terem noção. Então, assim, a gente acabava um jogo, ia no mar tomar um banho. Já ia pro hotel, entrar no ar-condicionado, estudar alimentação. Foi uma semana comendo... A gente veio da China, né? É, a gente veio da China. Então, assim, são coisas que vão te dando força. E isso daí são coisas que marcaram. São cicatrizes que a gente tem, assim, de Alice e Álvaro, assim, cicatrizes. E foram dando casca, né? Nós saímos de Portugal de um tiso, fomos pro Japão. Eu tive uma gastroenterite muito forte, que até o segundo jogo a gente não sabia o que estava acontecendo. E ele assustado comigo, porque eu não sou de fazer... Drama. Drama. É, ele falou, o que que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, não sei, não sei. E depois que a gente chegou a essa conclusão junto com o médico japonês, eu fui tomando remédio, mas assim, uma semana me alimentando. Macarrão sem molho e num calor extremo do Japão. Batata. E ele, vamos embora que dá, e ficamos em quarto. Na semana seguinte, em Viena, que era um torre de cinco estrelas, ele já veio com essa bactéria também, que provavelmente a gente pegou em algum lugar, ou ansiedade, seja lá qual for. E ele passou muito mal em Viena. E aí eu falei, o que que é isso, cara? E ele se superou, assim, ao máximo. Contem as histórias da mim, adivinhando. Porque eu contei a mim do Japão. Então, assim, primeiro que são três lugares bem distantes, né? Então, assim, a gente saiu de um fuso, do Portugal pra jogar no Japão, chegou num dia pra jogar no outro. Então, assim, eu lembro quando a gente chegou lá, eu joguei a bola pra cima, tudo rodava. E depois a gente, eu fiz essa viagem que, falo até hoje, foi a pior viagem da minha vida. A única coisa que eu queria era minha mãe, queria minha mãe do lado. Na hora que aperta, a gente pede mãe, né? É. E eu passei, essa viagem toda foi com febre e eu lembro que o torneio começava na quinta ou na sexta. E eu passei da segunda até a sexta sem nem pegar em bola. É. Ficou no quarto. Eu só fui jogar no dia do torneio porque era o que tinha. É, ficou no quarto e a nossa comissão também é isso que a gente fala. A gente tá cercado de pessoas qualificadas e o pessoal que tava no Brasil conversando junto com o Leandro e com o Wallace no Mundial, nos dando tranquilidade, não querendo passar o que eles sabiam. Tipo assim, pô, só não tem muito o que fazer, é melhorar a alimentação, remédio e descanso. Então você fala isso no meio de um torneio. E eu falando, não, parceiro, fica dormindo aí, descansando que eu vou treinar. E também preocupado. Pô, vamos aguentar jogar ou não vamos? Ele vai aguentar, eu sei que ele vai aguentar, mas vamos aguentar ou não vamos? Chegamos na final. Inclusive, eu acho que a gente chegou lá, era duas, três horas da tarde e eu falei, vou dormir. Vou tirar um cochilo depois do almoço. Tomou um remédio, tirou um cochilo, acordou no outro dia sete da manhã. Eu dormi direto, então você estava cansado mesmo. São as superações do goleiro de praia, as histórias, os contos. Agora a gente vai com calma, né? Vamos devagar, né? Estão se preparando, não precisa sair correndo, pegar conexão rápido, calma. A gente vai se preparar bem, a verdade é essa. Faltam dez meses para os Jogos Olímpicos. Na verdade, a nossa preparação já começou. O Álvaro está morando em Vitória, está fazendo a parte física toda voltada para os Jogos Olímpicos, junto com a minha. Então, assim, nós vamos tirar férias do dia 13 de dezembro ao 5 de janeiro. A última etapa do brasileiro é dia 23. Nós vamos esticar até o dia 13, 20 dias ainda, para entrar de férias no período de Natal e Réveillon. Onde a gente fica com as nossas famílias, o Álvaro precisa voltar para casa, ficar com a família dele. Pai, mãe, família, avós, primos. E depois, já 5 de janeiro, a gente se apresenta em Vitória, focando todinho também, já que a gente vem trabalhando agora, para os Jogos Olímpicos. Sabemos que os Jogos Olímpicos vão acontecer no primeiro ou segundo dia do verão. E o verão japonês é muito pesado na Ásia. Chove muito e é muito quente. Então, a gente tem que se preparar para isso. Então, assim, a Comissão Teg já falou que a gente vai treinar nos horários de 10, 11 horas. Então, a gente vai se preparando também para isso, né? A alimentação, mas agora com calma, né? Sem correria, sem sair de Portugal, pegar conexão aí. Com calma. Foi duro demais aí, essa intensidade que a gente passou aí. Mas agora dá para respirar um pouco, é como o Alisson falou. Eu dia, esse ano, dia 31 de dezembro, ano passado, 31 de dezembro, eu estava viajando já para jogar uma etapa. Com o Ricardo. Eu não tive recesso e voltei agora um pouco de descanso nesse final de semana. que a gente precisa para, quando for ano que vem, já... Mas, na verdade, é como ele falou, a gente já está trabalhando. Eu queria dizer que, pô, a gente vai dar o nosso melhor. Está trabalhando muito duro para isso. E é com a felicidade imensa que eu quero viver intensamente esses jogos. Eu quero agradecer aí esses seis meses aí de muita torcida por esse time. E pedir também muito mais força aí, porque esse time aqui representa força, garra, união. Principalmente muita raça brasileira. A gente vai carregar essa bandeira com muito orgulho. Valeu. E aí E aí E aí E aí